Qual das expressões tem valor diferente de 15 quartos? Vamos aqui, vamos resolver? Resolvendo isso daqui, como é que faz a multiplicação mesmo? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Que número que tem aqui? É o zero que está aqui? Para não errar, preste atenção, não pode zero embaixo da fração. Pode ter zero aqui. Que número que está aqui? 1, 1 escondido, muito bem. 1 vezes 4. Opa, deu a mesma coisa? Então essa opção não é diferente. Senhores, como é que eu faço isso aqui? 15 mais 15, 30 mais 15, 45. Seu ou não? Sim. 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Ah, essa deu diferente. Posso marcar? Não. Por que não? Eu tenho que simplificar. Ah, vou simplificar para ver então. Posso simplificar por 3? Sim. Se eu simplificar por 3, 45 dividido por 3, 15. E 12 dividido por 3, 4. Opa! Deu a mesma coisa? Sim. Então não é a letra B. Será que é a letra C? É. Vamos ver? Como é que eu faço para somar a fração? Pode tirar o MMC? Pode. Quem é o MMC de 4 e 1? 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 3? 3. 4 dividido por 1? 4. 4 vezes 3? 2. Quanto é que dá 3 mais 12? 1. Então é 1. Ah, não é essa. Não é essa, não. Pode ir assim na casa. Ó, essa aqui está na cara que não é, sabe por quê? Vamos lá. 10 mais 5, 15. 2 mais 2, 4. Pode ir, Sornal? 15 mais. Não, senhores. Não é assim que faz a soma. A soma nós fizemos aqui. Você tem que tirar o MMC. Vamos lá. Mas aqui, sinceramente, eu preciso tirar o MMC aqui? Não. Denominadores iguais, né, bobinho? O que é que você faz? Repete o de baixo, soma o de cima. Opa! É a mesma coisa? Não. Essa daqui é diferente. Mas peraí, peraí, peraí. Será que essa aqui também não é diferente, não? Não. Vamos ver? Como é que faz a multiplicação mesmo? Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Ó! É a mesma coisa. Então, qual é a opção correta? Letra D. Foi fácil ou não foi? Tá bom pra próxima. Foi fácil ou não foi? 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 Foi com Deus! Foi? Foi? Obrigado.